Salve Andréa Maria, beleza? Obrigado pelos elogios e a tua pergunta é muito pertinente porque ela me diz respeito muito. Cigarro está presente na minha vida desde muito cedo, eu comecei a fumar com 15 anos. Eu fumava em todos os lugares, eu lembro que meu pai fumava dentro do carro com a gente moleque, sabe, com os vidros fechados. Eu, meus dois irmãos dentro do carro e meu pai e minha mãe fumando com aquele ar envenenado. Podia se fumar e na minha casa podia se fumar. Eu comecei a fumar com 15 anos e meu pai olhava para o lado. Ele fumava, ele era um fumante compulsivo de acender um cigarro no outro. Acho que meu pai fumava dois, três maços por dia, não sei quanto que ele fumava. Para você ter uma ideia, a minha escola deixava os alunos fumarem. Tinha o fumódromo na escola, eles deixavam os meninos fumarem, contanto que eles tivessem autorização dos pais. E meu pai autorizou, me deu uma autorização. Não só a escola deixava, como meu pai também me autorizou a frequentar o fumódromo na escola com 16 anos. Eu parei de fumar, André, há 14 anos. E eu já tinha tentado duas vezes antes e eu tinha conseguido ficar um ano sem fumar e voltei. Olha, eu não... Quando eu era moleque, eu não me ligava não no mal com aquilo que ele estava me fazendo. Eu não estava nem aí. Eu fazia, aliás, coisas mais tóxicas ainda. Eu tomava drogas também. Fumava, cheirava, fazia tudo. Tomava ácido, fazia isso tudo. Lentamente eu fui tirando tudo isso da minha vida. Como o cigarro era a coisa mais presente, uma coisa que está no dia a dia, foi o meu primeiro alvo. Foi a primeira coisa que eu tentava tirar do cardápio. Eu parei depois do meu pai parar. Meu pai tinha parado algum ano antes, talvez. E quando eu vi meu pai parar, meu pai que era assim, eu acho que era o tabagista mais inveterado que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi alguém fumar tanto, sabe? Quando eu vi meu pai falar, se ele conseguiu, sabe, então eu vou conseguir também. Vou tirar, vou tentar tirar esse lixo da minha vida. E eu procurei uma psiquiatra. Procurei uma psiquiatra, eu achei que eu não fosse. Eu já tinha tentado duas vezes sozinho e não tinha conseguido. Eu achei que não ia dar conta. E eu me mediquei. E usando, e eu ainda usava também, não satisfeito, eu ainda usava o adesivo de nicotina. Porque eu tenho que parar, eu tenho que tirar esse fardo da minha vida. Eu continuava sentindo vontade de fumar. Mesmo medicado, mesmo com o negócio de nicotina. Eu lembro de umas cenas com esses paradrapos de nicotina que aconteciam comigo. Eu tinha tanta nóia de não conseguir ficar sem cigarro. Que eu lembro uma vez eu fui fazer uma viagem para o exterior, para fora do Brasil. E eu falei, Cacilda, cara, eu tenho que ficar sem fumar. Eu não vou conseguir. Eu vou passar mal, vou ter um troço dentro do avião, sabe? Aí eu lembro que eu comprei esses adesivos de cigarro. E eu me enchi de adesivo de cigarro. E não é para ser usado assim. Eu comecei a ter, eu acho, uma overdose de nicotina. Eu comecei a ficar enjoadaço. Eu falei, cara, eu estou passando mal, vou vomitar. Eu comecei a ficar amarelo. E depois eu contei isso para alguém. Eu falei, não, velho, não é assim. Você tem que contar uma quantidade necessária, sei lá, equivalente ao que você consumia, né? E eu não sabia. Então eu achei que se eu me enchesse de adesivo, virasse uma múmia de adesivo de cigarro, eu não ia sentir vontade de fumar durante alguns dias. Bom, e não é fácil, viu? Você tem que ter muita determinação. Você tem que estar muito disposto. Você tem que botar na sua cabeça que você vai conseguir. Tem alguns truques, pequenos truques. Eu vou te passar alguns. Parece, dizem que o vício em si da substância, da nicotina, você vence com uma certa rapidez. É só passar alguns dias sem fumar. Dizem que o grande desafio, na real, é o maneirismo de você ter o objeto na mão. Então quando você está numa festa, por exemplo, você está com um monte de gente, você acende o cigarro. Ou depois de comer, depois de beber, você associa cigarro a alguns hábitos. Então eu desenvolvi o seguinte truque, que era botar uma balinha na boca. Que é, ok, você não tem aquela coisa na tua mão que te distrai, mas você põe uma bala na boca. E eu, no primeiro ano, nos primeiros meses depois de eu parar de fumar, a bala que eu escolhi era uma bala chamada Tic Tac. Então, pá, eu estava com Tic Tac na boca o tempo inteiro. Só que o que eu não sabia é que Tic Tac tem açúcar. Então eu, depois de ficar uns quatro, cinco meses sem fumar e chupando Tic Tac compulsivamente, assim, quando eu estava acordado, eu estava com Tic Tac na boca, eu vou para uma dentista. E a dentista olha para os meus dentes e fala, cara, o que aconteceu? Você tem uma cara em todos os seus dentes. Eu tinha uma cara em cada um dos meus dentes. Bom, faço as obturações, reparo o dano e eu vou procurar uma balinha sem açúcar e eu acho uma bala que vende nas farmácias chamado Halls. A corrida me ajudou, eu sugiro que você comece a correr, comece a fazer alguma ginástica aeróbica, antes de bicicleta, nade, corra, alguma coisa que faça você usar seu coração e seus pulmões. Mas olha, é preciso determinação, é preciso muita vontade e você vai conseguir, vai conseguir. Usa, eu não tenho nenhum problema em te sugerir que você use essas muletas. Se você quiser, procure um psiquiatra também. Use esses pequenos truques, água, balinha, esparadrapo de nicotina e pratique esporte. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti